Correu lá, correu lá! Qual é a situação aí, comando? Então, Haddad, a gente recebeu informação do pessoal que está entrando na mata ali, no QTH, não vou informar ainda, para usar droga. E vamos, com o apoio da RP da Conquista, lá, fazer uma pequena incursão e eu acho que tem até uma pontezinha lá para atravessar. Mas tem que correr, comando? É assim, né, se tiver alguém lá e de repente correr, aí nós vamos ter que ir atrás. Eu só tenho certeza disso. Já cansou da outra, né, Haddad? O pessoal fica me encarnando aí, comando. Não, mas... Mas aí, assim, né, quem sabe alguém dá uma sugestão de te dar um drone aí e de repente tu filma de dentro da viatura, né, por cima. Já levei esse pulhacho do Sargento Ferraz, porque um dia eu fiquei na viatura, mas eu fiquei naquele jeito, estava muito quente também. Não, mas não se preocupe não, que com a gente você não vai precisar nem ir para a academia. Mas comando, com a sua experiência aí de atleta, eu tenho quase 50 anos, sobre o peso também. O que o senhor está achando da minha performance? Está excelente, meu amigo. Está nota 10. Agora, assim, para melhorar, você tem que perder uns quilinhos aí para ficar top de linha. Então, Haddad, a gente vai parar ali, vai conversar com o pessoal da Outra RP, que está ainda em apoio, e nós vamos combinar como é que vai ser essa chegada lá. Pode entrar aqui no posto, para ali perto da viatura deles, que a gente vai conversar com o comandante da Outra RP, Sargento Augusto Filho. Inclusive, é um dos últimos serviços do Augusto na PM, ele está indo para a PRF. É um excelente profissional. Pode parar aí a viatura do lado da viatura dele, que eu vou descer para ir lá falar com ele. E aí, Augusto? Beleza? Agora, a gente está com uma informação aí de uns caras transitando com droga no final da Rua Banana ali. E lá é beira-de-mata, né? Tem até uma trilha. A gente vai precisar do apoio de vocês para dar uma chegada lá. Tá bom? Vamos passar o apoio lá. Beleza. Vou seguir atrás. Tá. Então, a gente vai com o boi, chegar lá, a gente desembarca, todo mundo junto e... Perfeito. Fazer uma conduta de patria. Entrar mais rápido um pouquinho, só até ali. Vamos fazer uma incursão nessa principal. Tchau. 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 Capelote recém-usado. Mas tá fito daqui. Olha aí, ó. Papelote recém-utilizado aí. Música Tem muito baradourozinho lateral Música É, parece que até aqui está tudo limpo, né? Deixa eu ver se eu dou uma chegada aqui para o outro lado Tem um cordão aqui, ó Vim devagar que aqui dá uma balançada Devagar Devagarzinho que dá certo Vou só dar uma subidinha aqui e já volto Tá limpo aqui Aqui eles estão usando de abrigo É, Haddad, está limpo aqui Não veio não, Haddad Não veio nada Vocês viram ali que tem uns papelotes recentes E estão usando aqui E estão usando aqui, tem muito varadouro Muito caminho, muito atalho É importante a gente vir nesses locais Porque Porque a vagabundagem aí não pode achar Que a polícia Só anda em rua asfaltada, né? Que a gente não mete o pé na lama E entra onde for preciso Parabéns aí Parabéns aí Minha patrulheira Cabo Daniele Me acompanhou E você me deixou, Haddad Pô, mas aí sem você Não tem o vídeo Obrigado aí Daniele Força Nacional Representando As PFEM aí De todo o Brasil Agradecer o apoio do DRP Do meu amigo Augusto Filho Excelente profissional aí Um dos últimos serviços dele na PM Augusto Em breve vai ser PRF Né? Tá indo pra uma outra instituição muito honrada E se der tudo certo Futuramente, quem sabe, né Haddad? Mais um aí pra gravar contigo na PRF aí Nosso contato lá na PRF Muito bom Comando Devido a denúncia Eu acho que O pessoal já Servadiu, né? A gente não chegou a tempo, né? É, mas olha aqui, ó Papelote recém utilizado Ainda com resquício de entorpecente Você viu que tinha os tijolos ali Colocados Na entrada Né? Onde eles ficam sentados e Provavelmente lá em cima Tem o olheiro que informa A entrada da polícia Como tem muito varadorzinho lateral também Eles devem ter fugido já Às vezes a própria O próprio denunciante demora um pouco Pra fazer a denúncia também, né? Exatamente Aí acaba acontecendo De eles ouvirem, né? A chegada da viatura Lá em cima Que aqui embaixo É bem silêncio E aí eles se retiram do local Aqui onde eles estavam sentados Isso, mas Possivelmente aí a denúncia Prosseguiu E tem bastante papelote Recém utilizado, né? Você vê que ainda tem resquício aí De substância Aqui é um varadorzinho Que não tem fim Aliás Que não tem saída E acaba aqui Também no Igarapé Comando, aqui Aqui é mais pra uso Ou as pessoas comercializam drogas aqui também? Olha, Adade Eles vêm utilizar, né? Escondido Mas isso não é Também não descartamos A venda, né? No local Aqui vende muito E uso E até se escondem Após fazer os delitos Pode dar uma entrada por aqui Ver se a gente sai de frente Com um olho do lado da boca Corre lá, corre lá Já foi O cidadão correu Um pouco e a gente volta Boa tarde, senhora Passou alguém correndo pra cá, senhora? Acerto É, o cara fugiu Felizmente aí Deve ter entrado em alguma residência próxima Deliverente descendo Correu Olhando da boca Provavelmente Podia estar em posse de alguma arma de fogo Ou de drogas Bora dar uma voltada lá mais perto Se tiver alguma coisa Resistente E aí E aí